Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência Espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida, quero deixar aqui o versículo do dia Todo dia, Antenados na Geral, já começo com o versículo, se você quiser saber o versículo de amanhã também, esteja aqui às 17 horas Para receber o versículo do dia, Romanos 8, verso 37 Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou Nosso Cristo não nos dá uma vitória pela metade, 50%, uma meia vitória, a vitória que Cristo tem para você é uma vitória completa Ele não te salva pela metade, ele te salva completa, ele salva você em todas as áreas da sua vida Ele te salva na sua vida familiar, ele te ensina a se relacionar com a família Ele te salva na sua vida profissional, ele te ajuda a ser um profissional excelente, justo, correto Ele te salva principalmente na tua relação com Deus Ele te reconcilia, porque a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Então a salvação é completa Vamos lá, hoje no Atenas na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas Perguntas que você não se via, inclusive você pode nesse exato momento Separar aí algumas perguntinhas no seu telefone e mandar pra gente aí que nós vamos responder Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor e teólogo Max Cassin Bem-vindo Atenas na Geral Obrigado Pablo, obrigado a produção, sempre um prazer estar aqui junto com vocês E vamos aí participar e ver o que a gente pode cooperar Ele também que é evangelista, bacharel em teologia pela FATAD, coordenador e professor de seminário André Luiz, bem-vindo Atenas na Geral Obrigado Pablo, obrigado aos participantes que estão aqui, os telespectadores, Deus abençoe a todos Para participar ele também apresento que é pastor da Igreja United Formando em teologia pelo seminário teológico Carisma Emerson Pinheiro, bem-vindo Atenas na Geral Valeu Pablo, foi um prazer estar compartilhando ideias com os irmãos aqui, obrigado Muito bem, vamos lá então pra primeira perguntinha Da pastora Lilian Narbais Obrigado Lilian, um beijo grande pra você Obrigado pela participação Ela diz o seguinte E não toqueis nos meus ungidos Esse termo era só para os reis do Velho Testamento Hoje em dia, em que caso se aplica Não toqueis nos meus ungidos Visto que muitos corruptos se prevalecem desse texto Olha aí, o que significa não toqueis nos meus ungidos O não toqueis nos meus ungidos é para todo aquele que é um verdadeiro seguidor de Cristo Não se limita apenas ao pastor, à liderança Todos nós fomos ungidos Pra quê? Pra pregar boas novas Então todos nós fomos ungidos O fato de nós falarmos contra alguém que tem uma vida íntegra Que eu falo, claro, não é uma vida perfeita Mas uma pessoa que luta pela santidade, pelas coisas corretas É um perigo muito grande Porque você está falando contra uma pessoa Que está tentando manter uma vida correta diante de Deus Agora, é como foi falado As pessoas pensam que faz essa mistura do rei do Antigo Testamento Com os pastores dos dias de hoje Pastor não é rei E pastor não é superior a ninguém Pastor é o menor de todos Porque ele está ali para servir a todos Então é contexto totalmente diferenciado É interessante o não toqueis Às vezes nós ficamos preocupados com o ungido Mas o toqueis Tipo, ah, não posso julgar Não posso apontar Não posso falar Não posso me levantar contra o ungido do Senhor Na verdade Tem muitos que se prevalecem desse versículo Mas a verdade aqui É que Na verdade Eu posso julgar as obras de um pastor Se ele estiver, como ela diz aqui, corrupto Sim Se estiver corrupto, eu posso julgar E Deus não vai me culpar com isso Eu não vou condenar ele para o inferno Eu não tenho o direito de julgar Um julgamento condenatório Mas eu posso julgar as obras até Para salvar a vida do cara que está ali E a própria Bíblia fala que a gente só vai conhecer as pessoas através dos frutos Então você vai ter que fazer um julgamento O que é fruto bom e o que é fruto ruim As pessoas que às vezes gostam justamente O não julgueis hoje em dia é a desculpa para o me deixe pecar em paz É isso que eles gostam de usar nos dias de hoje E aí tem a liderança Para os membros é o não julgueis Para os líderes é o som do ungido do Senhor Não toque em mim Então é por aí que eles vão usando isso aí Pastor Emerson É foi como o pastor Marcos falou A gente tem que trabalhar com nivelamento Hoje o pastor não é rei Então não existe mais uma elite espiritual Onde uns são maiores Outros são menores Todos estão no mesmo patamar de vida Todos nós A Bíblia fala que todos pecaram E foram destituídos da glória de Deus Eu acredito que Esse não toqueis Nos ungidos Vale também para não falem mal uns dos outros Eu acho que é dentro desse contexto Está aí que a gente tem que tomar esse cuidado De a gente ter a função De ajudar o nosso irmão Se ele é ungido Eu também sou Então eu não vou ofender Ele não vai me ofender Eu vou levantar ele Ele vai me levantar Eu vou ajudar E por aí a gente vai caminhar Não toqueis nos meus ungidos No Antigo Testamento Tem uma conotação muito mais De não ser agredido E não ser morto Do que não ser criticado Porque eu não tocar no Antigo Testamento É porque os camaradas matavam profetas Batiam em profetas Encarceravam profetas Não só esse texto Mas também lá O de Davi Com o Saúl Quando Davi diz Ai de mim tocar Num giro do Senhor Ele está falando de matar Ele não está falando de Condenar Saúl Porque ele condena Saúl Porque mais à frente Ele vai dizer assim Dos maus procede a maldade Ele está chamando Saúl de mal Ele não vai dizer O Senhor julga entre mim e ti Então as pessoas Às vezes pegam esse texto Que é um texto descritivo Que narra uma narrativa Não significa que a ação De um personagem É norma ou doutrina Ainda mais se tratando De Antigo Testamento Nem no Novo Testamento é Então tem que ver O que os textos prescritivos dizem E os textos prescritivos Dizem que As falsos pastores Falsos mestres Falsos profetas Tem que ser Confrontados Tem que ser exortados E Lógico O que você não pode fazer Se você está numa igreja E você não concorda Com o seu pastor Amém Você tem o direito De não concordar com ele Você tem até o direito De expor a não concordância Com respeito A autoridade dele E se você acha Que esse problema É grave É uma questão grave Você tem que sair da igreja O que eu sou O contrário É o camarada Não concorda Fica na igreja Fazendo um levante Querendo minar A autoridade do pastor E querendo fazer Um grupo separado Isso ele está fazendo Um dano ao corpo Então se o meu pastor Toma uma atitude Que eu acho Que não dá para me absorver Eu tenho que sair Agora Quando o evangelho Chega no Brasil Chega no tempo dos coronéis No tempo que os padres mandavam Então as pessoas Pegam isso aí E vira o coronelismo Pastoral Onde o pastor Assuma o pontífice Vossa majestade E aí não pode ser Dizer Ah não pode nada Porque senão O camarada vai para o inferno Infelizmente é isso Então quando uma pessoa Está numa igreja E ela não concorda Com a liderança Acha que o líder dela Está sendo corrupto Está sendo falso profeta Então esse é o passo Ela deve primeiro confrontar Ou se retirar Não confronto Ou ela deve ficar esperando Deus agir E mover tudo ali O problema do Deus agir Porque de repente Deus quer agir Através da minha vida Eu vou ficar esperando E Deus não vai agir Através da vida de ninguém Eu estou vendo Então já sou A boca de Deus suficiente Para falar para aquela pessoa A questão do esperar Do Deus agir Muitas das vezes Eu penso Que seja uma questão De querer se omitir De uma responsabilidade Então a pessoa Não quer se dispor Muitas das vezes Não é brigar Conforme o pastor André disse É você chegar Até a pessoa E exortar em amor Que é o que a Bíblia Manda você Ordena a gente fazer O tempero do amor sempre Exortar em amor Aconselhar em amor Com respeito Se chegar em uma situação Que a pessoa Eu sou isso aqui Não vou mudar Mas não vou mudar A questão da corrupção Então meu filho Foi muito bom Estar aqui Muito bom Até que nós viemos Mas daqui para cá Não dá para a gente Continuar mais E toca o barco para frente Maravilha Então está aí Respondida A pastora Lilian Espero que você Tenha a resposta Dos pastores Que essa resposta Tenha consolado O seu coração direcionado Mais uma aqui Perguntinha Pastor Emerson Flávio Pereira de Deus Olha aí Grande Flávio Obrigado aí Pela pergunta Um abraço Um beijo grande Com as diversas traduções Estilo de Bíblia A do surfista Do jovem radical Do pescador Da mãe Do pai Freestyle O evangelho O evangelho Não corremos o risco De se perder A essência E objetivo principal Da mensagem Que ela traz Ou seja Ao invés de Tradução Termos Achismo E interpretações Equivocadas Olha Se for a tradução Não vai ter Porque a Bíblia É Bíblia Então assim Depende do que for Exposto ali Entendeu Eu penso o seguinte Se for a tradução Da Bíblia Ainda que seja Com uma linguagem Mais informal Para que as pessoas Possam ter acesso Eu acho muito válido Agora Se for a interpretação De alguém Já não é Bíblia Saiu do contexto Bíblia Porque a Bíblia É a Bíblia Não existe Existem estudos Hoje nós temos Várias Bíblias Que possuem estudos Sobre aquele assunto Mas aquele estudo Não é a Bíblia A Bíblia É o que a gente tem Como padrão Porque as vezes O cara quer tornar A palavra um pouco Mais contemporânea Quer contextualizar E pode ser Que ele fira O texto original Exato A tradução NVI Cometeu Muitas gafas Em cima disso Eu vi que a NVI Trocou algumas Tipo justificação E excitação E tirou alguns versículos Que constam em outras Bíblias Então isso acaba Dando as vezes Um certo grave Uma ferida É Para quando for Tentar explicar o texto Porque o texto Não se explica Apenas um versículo Tem todo um contexto Exatamente Então também Não dá também Para cometer o anacronismo Querer dizer algo hoje Que não era a mesma coisa Lá atrás Então é muito complicado A nossas primeiras versões Por melhores que fosse a intenção Já vieram já Com muitos erros De traduções Imagina Você quiser Querer traduzir Do erro Do erro Então vai ficar pior ainda Assim Não há As cópias originais As próximas As originais E tipo assim Eu acho que se alguém quiser Falar de uma maneira Mais contemporânea Leia Da maneira que a Bíblia está E fale de maneira contemporânea Pegue outras também Traduções Sim Eu uso muito a Kiggy James E a Genebra Sim Mas existe alguma Alguma Dica de vocês Boa, saudável Que a gente possa dar Para o público Que nos assiste Uma dica de Bíblia Uma Bíblia Uma tradução boa Para uma leitura minha Devocional Minha em casa Eu uso a Bíblia Viva Linguagem Viva Barata Muito boa Muito legal Que tenta ao máximo Trazer a original Porém sem fazer o anacronismo E para uma questão De pregação De templo Eu uso mais a Shed Eu gosto muito A Ara também é muito boa Para mim João Ferreira de Almeida Dependendo do nome Sim Revista e Corrigida Ou Atualizada São as que eu uso É palavra por palavra Às vezes para um novo convertido Fica até um pouco difícil Tem que ter um dicionário Sim Ela é muito boa Mas acho que ela É porque eles fazem Uma por equivalência verbal E a outra Eu esqueci o nome Que eles chamam Temperatismo A Corrigida A Tiago 1,2 Por exemplo Tiago 1,2 Da Corrigida Eu estava vendo Que é Tende por grande gozo Cair em várias tentações Aí se o cara Não entende aquilo Eu tenho que me alegrar Quando cair na tentação Cadê a palavra tentação Vou cair direto Aí você vê a área A atualizada A Ferreira de Almeida Diz Tende por grande alegria Passar por várias provações Então a tentação ali Na verdade Na Corrigida É provação E o cair é passar Então assim Para um novo convertido De repente a Corrigida Eu uso atualizada Para pregar Para pregar Eu uso para pregar Eu uso para pregar atualizado Concordo com o pastor Max A NVI Ou a NTLH Nova tradução da linguagem De hoje Ela é uma Uma bíblia Que eu não aconselho Para o novo convertido É uma bíblia que Para quem é estudioso Da bíblia Porque eles não fazem Tradução Eles querem explicar o texto Exatamente E aí Vai ter momentos Em que aquela explicação Vai até ajudar A pessoa a entender o texto Vai ter momentos que não Porque quando eu quero Explicar o texto Estou dando minha percepção Sobre o texto Vou dar um exemplo Aquele texto Eclesiastes Seja alvo Teu vestido Nunca falte o olho Sobre a tua cabeça Isso é tradução Você vai para a nova linguagem Na tradução da linguagem de hoje Vai estar assim Esteja feliz e contente Não tem nada a ver O cara desprezou o original Ele está explicando Por quê? Porque na verdade ali O vestido alvo E o olho na cabeça Não tem nada a ver Com santidade e poder de Deus Aí a gente faz Uma exagência errada Que a gente é preguiçoso A gente vai pentecostalizar Porque a gente vê fogo Vê veste branca Então na verdade O olho ali é o olho de festa E a veste é veste de festa Ou seja Aí a tradução na linguagem de hoje Vai para dizer Vou explicar para o novo convertido Então olha Esteja feliz e contente Só que ele não traduziu Nesse caso Pode ser até uma coisa boa Mas ele faz isso Em todos os versículos Vai ter hora que ele vai Pegar o texto E vai arrebentar com o texto Briba e freestyle Não é tradução É paráfrase Ou seja Eu não tenho a menor Responsabilidade Com o texto Por exemplo Você diz assim Acordei bem hoje Aí eu digo assim Ele acordou legal Ele acordou de bem com a vida Ou seja Eu vou Ou seja É livre Estilo livre A freestyle teve Mateus 25 Ali das viz Dez virgens Esperando o noivo Com a lamparina Ele fala Em vez de botar dez viz Ele fala dez caras Que foram para uma rave Encontrar as mulheres Olha a viagem do cara Para mim é um texto fictício Exatamente Não é uma tradução Para mim é uma ficção Se serviu como ficção Fora disso E aí que entra a questão Por exemplo Das palavras Virgem lá Não é o mesmo entendimento De virgem Nos dias de hoje Então o cara Pega às vezes A palavra ali Do que significa virgem Tenta chegar para os dias de hoje Vai arrumar uma bagunça boa Botar rave Aí botou rave É brabo Vamos para um break Olha aí Flávio Pereira de Deus Está aí a resposta Da sua pergunta Antenados Vai para um break Mas volta já Já Estamos de volta Para o segundo bloco Do Antenados Na geral Agradecendo a Deus Pela sua presença Pela sua audiência Lembrando que você pode Participar conosco Anote aí A gorinha Que está aqui embaixo O telefone da Boas Novas Mande para a gente Um vídeo no WhatsApp Com uma pergunta Com tema Sugere aí Vai lá Faça isso agora Desafio você A enviar uma pergunta Que eu quero aqui Responder para o Brasil inteiro E abençoar a sua vida Nesse momento Visita nosso canal Que temos no YouTube Esse programa Vai para lá Então você vai poder Rever esse programa De perguntas e respostas Não somente esse Mas muitos outros Uma lista enorme De programas Do Antenados Na geral Inclusive Eu, o André O Felipe O Lincoln Que apresenta esse programa Aqui Que apresentou Hoje sou eu aqui Mas teve o André O Lincoln E o Felipe Pastor Felipe Câmara Que também foi o primeiro Aqui a inaugurar Esse Antenados Na geral E graças a Deus Sempre crescendo Um dos programas aí Que exalta a palavra de Deus É uma benção Temos uma página No Facebook Também Que tem os recortes Dos melhores momentos Para você ver Compartilhar Dá um joinha É muito importante É muito importante A sua participação Pastores Uma perguntinha aqui Da Priscila Ribeiro Obrigado Priscila Um beijo grande Para você aí Obrigado pela participação Ela diz o seguinte Em Colossenses 1.9 Diz Sejais cheios Do conhecimento Da sua vontade Em toda sabedoria E inteligência espiritual Qual a diferença De um para o outro Olha aí Sejais cheios Do conhecimento E da sua vontade Em toda sabedoria E inteligência espiritual Qual a diferença Entre vontade Sabedoria E inteligência Ser cheio Do conhecimento Como é que a gente Consegue fazer A exegese Desse versículo bíblico De Colossenses 1.9 É Eu dou para dizer o seguinte Inteligência É conhecimento Adquirido A gente pode partir Para esse conceito Então Quando a Bíblia Fala Sobre a inteligência espiritual É um crescimento Que você vai ter Dentro desse contexto aí E o nosso mestre Nossos mestres Podem falar melhor Dentro desse contexto aí Do seu crescimento espiritual Uma inteligência Você vai adquirindo com o tempo E a sabedoria É algo que Deus nos dá Para a gente poder Até mesmo Adquirir a inteligência espiritual Eu acho que a diferença Cheios do conhecimento Da sua vontade Que é entender Qual é a vontade de Deus Para a nossa vida Da sabedoria Que é um Esse discernimento Acho que essa sensibilidade Que Deus nos dá Que independente do cara Ser teólogo ou não Às vezes tu encontra pastores Que não sabem nem ler direito Mas cheio de sabedoria de Deus Que é o mistério Que é o mistério de Deus E a inteligência Que é exatamente O intelecto Mas diga aí Pastor Marcos Como é que a gente responde melhor Para a Priscila Ribeiro É No intervalo A gente estava conversando Eu e o pastor André E aí a tradução Justamente a questão da inteligência Em outras traduções Está como um entendimento Então você vê que já dá Uma diferença bem grande já A questão do conhecimento Conforme foi falado pelo pastor É adquirir Você adquire um conhecimento Quer dizer Se você ler As escrituras sagradas Você vai começar a adquirir Um conhecimento Acerca de Deus Você não vai conhecer Deus Você vai adquirir Um conhecimento Acerca de Deus Quando você começa a adquirir Aquele conhecimento Você tem que pelo menos entender E aí que é na questão Da inteligência espiritual Ou entendimento espiritual Quer dizer Eu conheço algo Acerca de Deus E começo a pensar Acerca de Deus E começo a entender A questão da sabedoria Quando eu começo a colocar Em prática As coisas que Vamos dizer Do entendimento Acerca de Deus Tipo Numa situação complicada Eu tenho uma atitude ali Que poxa Livrou alguém De um problema Ou então Resolver um problema Sem prejudicar ninguém Uma atitude de sabedoria Então Eu penso que A sabedoria Ela demonstração Nas atitudes Tanto é que Tiago vai dizer Que quem quer a sabedoria Peça a Deus Que lhe dá deliberadamente E a questão do conhecimento Quando você adquire E da inteligência Quando você entende Maravilha E pastor André Essa sabedoria Também tem a ver Com a ética A gente pode colocar assim A ética De algumas Circunstâncias Que a gente usa Essa ética Essa sabedoria Para se relacionar Às vezes Numa discussão Dentro de casa Numa circunstância Que você É assaltado por ela E você tem que ter Sabedoria Para lidar Às vezes tem uma pessoa Ali que está passando Por uma situação Delicada E você tem que ter Sabedoria Para falar com ela O que a gente pode entender Um pouquinho mais Sobre sabedoria O sábio Ele é ético A sabedoria Vai te levar A também ser ético A não ser incoerente Não tem como Senão você vai ser tolo O tolo é antiético A sabedoria É a inteligência Da vida prática Por exemplo Salomão Ele tinha muito conhecimento Tanto que ele já escreveu Muito Escrever provérbios Eclesiastes Se não livro Toda parte do livro Cantares A rainha de Sabá Vai ficar maravilhada Com o conhecimento dele Mas aí Há um episódio Em que o conhecimento Não vai resolver Porque ela está Além do conhecimento dele Quando a mãe Mata a criança E diz que foi o filho dela Da outra que morreu Ou seja Ali o conhecimento Aí ele vai ter Um vislumbre de sabedoria Ele precisa dar uma solução E ele comete Um blefe Que ele não pega a espada Eu vou partir no meio É uma situação De sabedoria Porque existem Pastores Também teve sabedoria Quando ele diz Que essa área Era a irmã Que ele ia morrer Sim Só que ali Mentiu Só que ali O que acontece Ele vai Eu não Eu não Vou Eu não culpo o Abraão Assim de maneira direta Porque eu vou te dizer Todas as vezes Que um personagem bíblico Está com a sua vida ameaçada Ele mente Abraão Abraão vai mentir Samuel 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 vai dissimular Eu vou sacrificar Ele vai sacrificar Mas o sacrifício É uma desculpa Raabe vai mentir Davi vai mentir Se fingir de louco E se a minha vida Estiver em risco Eu também vou mentir É a realidade É a realidade Não adianta fugir disso Mas Salomão É a realidade da vida Salomão Ele vai ter uma solução prática Porque tem pastor Que não tem conhecimento Não tem um curso teológico Mas o camarada é sábio E tem pastor Que tem conhecimento E não tem sabedoria E o que o pastor Max falou A gente estava conversando Realmente A tradução Não sei qual é a tradução Inteligência Eu não gosto Por quê? Porque inteligência Tem um sentido de algo inato A gente entende a inteligência Como algo que é inato A pessoa já nasce Tem criança Você vai fazer o teste de Q E o camarada é inteligente Ele não tem muito conhecimento Mas ele é Ou seja, é inato E espiritualmente Não tem como você ter Uma inteligência inata Ou seja Bom, nasci de novo Deus me deu um Q Espiritual Então o entendimento é melhor E o que de repente Estou ouvindo vocês falando O que vem aqui na minha mente Que dá para de repente Exemplificar isso aí De uma maneira prática É Paulo no Areópago Ele tem o conhecimento Da filosofia grega Ele tem o conhecimento Da cultura grega Ele entra no lugar Onde é o berço Da questão da filosofia Ele vê várias imagens E ele vê uma imagem Que está lá Escrita o Deus desconhecido Então ele usa de sabedoria E prega Para os gregos A linguagem Daquele Deus desconhecido Mas dentro do conhecimento Que ele tinha Cerca de Deus Maravilha Está aí Priscila Ribeiro A resposta Mais uma perguntinha aqui Que é a Cristina Fonseca Um beijo grande para você Cristina Que ela está dizendo o seguinte Geralmente as igrejas Fazem campanhas Gostaria de saber Se é bíblico A gente pode dizer Que é bíblico Ou não é bíblico Campanha Ou tanto faz Traz prejuízo Traz lucro Como é que a gente faz Para entender A campanha das igrejas Olha aí Max Logo para você Essa pergunta É o seguinte Até essa semana Eu estava conversando Acerca disso É culto para tudo Culto da vitória Culto da família Culto dos empresários Culto Enfim Nominados Diversos cultos O termo A palavra campanha O significado dela É Todas as forças Juntas Em um só propósito Em um só Objetivo Campanha militar Justamente Quer dizer Se junta todos Para obter a vitória O problema maior Da campanha É que as pessoas Fazem da campanha O seu Messias O seu Salvador Tem culto de campanha Então vão na igreja Não tem Não vão na igreja Então Se fosse um abracadabra Se eu for Vai Se eu quebrar um dia Dos sete dias Das sete semanas Aí eu vou Eu não vou obter a minha vitória Como se a campanha Que tivesse a vitória Não é A campanha está ali Só como um estímulo Para você Ir até o lugar O problema é que as pessoas Usam isso Como Aí Erradamente Bichifica E erradamente Alguns pastores Usam disso Para encher as igrejas Ah entendi Mas então Devemos entender A campanha Como uma perseverança Sobre um assunto Será que é isso Existe alguma coisa Especial Numa campanha Pastor Então É muito legal Esse assunto Porque Uma das traduções Também é perseverança É insistência Para chegar-se A um denominador comum Uma das O Aurélio fala isso Por exemplo Lá na nossa igreja A gente não usa a palavra Campanha A gente usa série Que é um pouco Mais moderno É mais atualizado Mais sério Olha só O que o século XXI Fez Vamos para uma série Mas é Por que Mas o por que É sério Porque dá uma continuidade É algo que a gente vai Trabalhando Um assunto E vamos dar uma continuidade Ensinando sobre aquele assunto E fazendo com que a sua mente Seja construída Para você chegar Naquele denominador Então será que O que Quando o Pedro Estava preso Aquelas irmãs Fizeram uma série Ali Em relação a Pedro Foi uma campanha Elas estavam em casa Orando Esse dia Era uma série Era uma campanha Pastor André Netflix do crente Não Cada igreja local Ela é livre Para instituir As estratégias Que ela acha Que são mais Mais eficazes A pergunta Se é bíblico O que tem que ser bíblico É aquilo que é ensinado Dentro da campanha Porque também A gente não pode pensar Eu tenho que fazer Tudo o que a igreja primitiva fez Não tem como Senão a gente vai ter que Voltar aos cultos judaicos Porque o povo era judeu Eu não tenho como Ter aquele modelo Então o problema Não é a campanha Como a campanha é feita Como nossos irmãos falaram Qual o lado bom da campanha É você trabalhar Um determinado assunto Perseverança Trabalho Sexualidade Você vai trabalhar Um determinado assunto Não vai deixar livre Mas você pode trabalhar Isso também fazendo uma escala E aí determinando O que cada pregador Vai pregar Local Quem você vai convidar Pronto Mas não significa Que no final da campanha Não Você vai obter A vitória A forma mais saudável É essa Eu achei interessante Campanha Para perseverar no assunto Perseverar Até na própria pessoa Criar um estímulo De perseverança Que foi dito aqui Então está aí Se é bíblico Ou não O que a gente responde Vai depender Do que é ensinado Que o Fomento falou Vai depender Do que é ensinado Vai depender De como Como é ensinada Essa campanha Mas não fique preocupado Se você for Numa campanha Saudável Vá meu filho Participe Seja edificado por ela Agora não espere dela Resultados imediatos E lembrando sempre Que a vitória Vem de Jesus É Jesus Não de outros Outros meios É a tua oração Tu pode fazer Milhões de campanhas Se Deus não quiser Responder tua oração Meu irmão Tu vai A resposta Não depende da campanha Depende do Deus da campanha Do Deus que responde Mais uma perguntinha aqui Três minutos Para acabar esse bloco Diz o seguinte Fábio Lima Braço grande Fábio Lima Porque as lideranças Pregam tanto amor União Comunhão E não a pratica O evangelho O evangelho dividido Peraí O evangelho dividido Difícil é Você ver pastores Conversar Discutir problemas De sua comunidade Falta Falta o que Para unirem Na praça Está faltando algumas pontuações Aqui Por isso que Vamos lá de novo Por que a liderança Pregam tanto amor União Comunhão E não Pratica o evangelho Difícil é você ver Pastores Conversar Discutir problemas De sua comunidade Falta o que Para unirem Na prática Isso aqui não são todos Pode ser uma experiência Que ele deve estar passando Fábio Lima deve estar passando Por isso Mas como é que a gente pode Orientá-lo Nessa situação O que falta nessa igreja É o evangelho Falta só o evangelho Só falta o evangelho Só falta o evangelho Porque se ele está Se há uma igreja Numa região Que prega amor Prega caridade E não faz No bairro Na rua Onde está Está faltando o evangelho Viver Está vivendo só de palavras E línguas Mas não de fato Em verdade Então está faltando o evangelho O que você diria Para um homem como esse Vá em frente Fale a sorte Saia da igreja Procure outra O que ele deve fazer Porque eu sempre digo Lá na igreja Que às vezes Acontece isso Eu digo Meu amigo Você quer ver Uma transformação Na sua igreja Seja a transformação Que você quer ver Que comece por você Que você seja Esse testemunho De transformação A dificuldade de união Todas as vezes É por causa De uma visão Denominacionalista Que é cultural Histórico Onde cada denominação Está olhando Para o seu próprio resultado É quando a igreja Enxerga o resultado Do reino Como um resultado Da igreja local Ela se fecha Então quando eu vejo O meu resultado Como um resultado Do reino Então se o outro pastor Cresce O reino está crescendo Então aí Eu não vou ter apenas Um discurso de amor E unidade Mas eu realmente Vou trabalhar em amor E trabalhar em unidade E digo mais Trabalhar em unidade Não significa Trabalhar só com cristãos Não Porque em situações De caridade Eu tenho que trabalhar Com a sociedade Associação de moradores E até pessoas não crentes Ou de outras religiões Se a situação É uma situação De amparar alguém Socorrer alguém Porque a fome Nudez não tem Eu não vou perguntar Para o camarada Tu é ateu Tu é judeu Tu é budista Ah então não Esse aqui O cobertor aqui É só para crente Tu é descrente Tem que ficar aí O diabo que te carrega Não pode ser dessa maneira Mas por outro lado também Há de se salientar Que às vezes A unidade Não é possível Porque Lutero Tem uma frase interessante Que ele diz A paz se possível A verdade a qualquer preço Não é Porque Se essa unidade Vai sacrificar princípios Então não dá Então o camarada É pastor Mas é picareta Não tem como Me unir com ele Ou ele Não tem nome de pastor Mas é um falso pastor Um falso profeta Um falso médico Não tem como Me unir com ele Então às vezes O que ele está enxergando Como divisão Na verdade É uma divisão necessária Até que importa Que haja divisões Ou heresias Então às vezes A divisão é necessária E às vezes Ela é motivada Apenas por egoísmo Missão Aconteceu com Paulo e Barnabé Não foi? Paulo e Barnabé Ali Sim Paulo e Barnabé Por causa de Marcos Perfeito Aconteceu Então a divisão Às vezes acontece Mas depois eles resolveram Lá Até falou demais Então Tá aí Fábio Lima Mais uma perguntinha Espero que Deus tenha te abençoado Com as nossas respostas Vamos aí Para mais um break Um rápido intervalo Tem mais quatro perguntas Aqui que vamos responder Espero que uma delas Seja a sua Antenados Vai para o intervalo E volta Já já Estamos de volta Aqui para o terceiro bloco Do Antenados Na geral Respondendo as perguntas Deste Brasil Que nos envia diariamente Espero que uma dessas perguntas Seja a sua Lembrando que você pode Participar conosco Esse programa Esse programa é seu É para você Então Estamos aqui Para responder a sua pergunta Então anote nosso telefone De repente você está se perguntando Como é que eu faço Para enviar perguntas Vai no Facebook Vai no telefone Que passa debaixo da sua tela Anota a nota Anota salvo Envia para a gente Sugere um tema Para que a gente possa abordar E abençoar a sua vida Vamos lá para mais uma perguntinha Pastores Agora aqui quem está perguntando É o Valdir Alves Um abraço Um beijo grande para você Valdir É a mais difícil Quantos séculos Se um dia para Deus É com mil anos Como é que a gente pode definir século Naquela época ali Era É século É dia mesmo Literal Como o nosso É 24 horas O dia Daquela época Como é que era o dia Será que tem resposta Olha É Eu não tenho uma resposta definitiva O que acontece Se você fizer exegés Do texto Puro e simples Você vai chegar A conclusão Que é literal Tarde Manhã Primeiro dia Então uma exegés Simples Se você for levar em conta Apenas o texto Vai te levar A um entendimento De dias literais Contudo Quando você Faz a conta Da humanidade O tempo da humanidade Vai dar 6 mil anos É E aí você vê A diferença do tempo da terra Mesmo que a ciência Não esteja exatamente Dando o valor Exato Sabe que A ciência Ela muda Fatos científicos Que eram verdades Há três séculos atrás Hoje são piada Você pode pegar aí Fazer uma pesquisa histórica Então Daqui a 100 anos Os cientistas Podem dar uma datação Da terra Muito diferente Do que dão hoje Mas eu não acredito Também que seja Tão próxima De 6 mil anos Seria então Esse conflito A interpretação Literal Está mais próxima Do que eu considero Uma exagese correta Mas é difícil Encaixar isso Com fatos científicos Então Há pessoas que vão trazer Uma interpretação De ser eras Eu acredito que as duas Interpretações São válidas É um assunto em que Para mim não há certo E errado É um assunto que é Nebuloso Difícil E aí pastor Marcos Pastor Emerson Também Como é que a gente pode Responder esse amigo Eu acho que isso aí É uma questão Atemporal A Bíblia vai dizer Que é tarde e manhã E o dia não começa Na tarde O dia começa na manhã Então quer dizer É algo Pelo menos no meu pensamento Acerca da leitura Que é atemporal E que quando Moisés escreve A questão dos dias Só para ter uma questão De organização Administração E também Mas se for Uma questão de exegese Concordo com o André É tipo assim Deus é poderoso Para fazer Destruir o mundo inteiro E construir o mundo inteiro Em horas Então Mas assim No meu ver Acerca da leitura Que eu faço Justamente Porque o texto Deixa bem claro Que é tarde e manhã Não começa Dizendo manhã e tarde Então quer dizer Não é algo Conforme o nosso tempo Nosso tempo é manhã Tarde e noite Tarde e noite Quer dizer Ele está vindo Ao contrário Quer dizer Algo atemporal Então É Não nos entendem Atemporal Isso literal É difícil mesmo Sim É Tu entende como Pastor Hermes Qual é o nome do Do nosso Valdir Alves Valdir Eu vou sentar do seu lado E a gente vai perguntar Para Deus juntos Quanto tempo foi isso aí Boa 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 Que tem um sétimo Que tem um sétimo Que tem um sétimo aí Para descansar Descanse 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 teu coração Eu sou contrário Completamente A ideia da recriação Onde as pessoas Vão encaixar a teoria Onde no princípio Criou Deus o céu e a terra Aí vão dar um ato E vão dizer que no versículo 2 A terra sem fome vazia Aí houve um Todo um período de tempo Aí vão dar A teoria de que Satanás Caiu, destruiu a terra Para mim isso é Completamente equivocado Na verdade Tem uma teoria também Que Satanás caiu Depois da criação Tem gente que fala antes Não diz o tempo A verdade é essa Está bem claro O versículo 1 É o resumo É o que ele fez E a partir do 2 É como ele fez A Bíblia está cheia De citações desse tipo Então no princípio Deus criou o céu e a terra Versículo 1 Agora eu vou dizer Como é que ele criou A terra era sem fome vazia Então para mim Essa coisa de explicar O tempo da terra Através dessa recriação Eu sou completamente Contrário Boa, vamos lá Josias Nepomuceno Nepomuceno Olha aí Beijo grande para você Josias, obrigado Um grande abraço para você Minha dúvida é Sansão foi salvo? Eu gostaria de saber Se os dizimistas Podem utilizar o dizim Para... Ah, então Primeiro São duas perguntas Primeira dúvida dele Sansão foi salvo? Bom, quando chegar no céu Só de Casabia Você faz pai da Santíssima Trindade Numa questão bíblica O fato do suicídio ali de Sansão Não foi um suicídio dele Vamos dizer De desistir da vida É o que a gente chama De suicídio heroico É tipo Eu tenho um dispositivo Da minha mão Que eu posso ativar uma bomba Que vai acabar com a guerra Mas se eu ativar Eu morro Então o que eu prefiro Ver uma guerra Ou morrer Para que a guerra acabe Mais ou menos Porque se for olhar Por um lado Nesse lance de Sansão Como se fosse um suicídio Jesus se entregou Então ele Queria cometer o que? Um suicídio também? É E aí Pastor Emerson? Essa questão do suicídio Para mim é muito polêmico Muito, muito, muito Porque Quando a gente fala de suicídio A gente está querendo Determinar a salvação de alguém E a gente até discutiu aqui Em um outro programa Sobre isso A gente não tem como Determinar a salvação de alguém Porque Isso cabe E compete Ao próprio Deus E a Bíblia fala Que nós vamos ter Uma grande surpresa No grande dia Então Em aquele período Só Deus sabe O que está passando ali Tipo Ladrão da Cruz Judas Exatamente Então É algo que a gente não pode determinar É a mesma coisa que O papo Desculpa É a mesma coisa Se alguém chegar e falar assim Mas você vai para o campo missionário Na Nigéria Mas lá estão matando o cristão Não, mas eu vou para lá Eu vou morrer Tá bom É Suicídio? Não Os irmãos moráveis também Que foram lá Estão lá no preso Por amor ao evangelho Viraram umas orquistas Porque apanharam lá Não Exatamente Mas muito boa pergunta Tem mais uma aqui Eu gostaria de saber Se o dizibista Pode utilizar o dizimo Para suprir As necessidades da igreja Como exemplo Comprar um bebedouro Cadeira Microfone Etc Se o dizimo Fala que é para ajudar Orfe e viúva Não 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 Ele pode fazer isto Se quem administra Disse assim Meu irmão Faz o seguinte Ao invés de você trazer o dinheiro do dizimo Se o dizimo é tanto Você tira em seis vezes aqui no cartão de crédito E você paga lá E não precisa trazer o caixa E a gente faz aqui um recibo E entra aqui Mas eu não posso administrar Porque Eu não sou o administrador daquele dinheiro Porque a partir do momento Que eu quero administrar Eu não dei Eu não dei Se eu entreguei Eu tenho que confiar Que aquela pessoa Vai administrar o dinheiro corretamente Ah, mas eu não confio Então está fazendo o que Congregando nessa igreja Assim, tem essas coisas que Ah, às vezes as pessoas Me mandam perguntas em box No Facebook Criando um conselho Eu falo assim Por que você não foi Na gabinete pastoral Ah, porque eu tenho medo Que o meu pastor conte Meu programa para os outros Você está fazendo o que aí Tem coisa que é prática Então você A pessoa Ela não é dona Daquele valor Seja oferta Seja dizimo Você entrega Até porque Quem está à frente da obra Tem uma visão De como deve Administrar aquilo Corretamente Para mim isso é uma maneira Em que a pessoa Ela dá sem querer dar Sabe, sim Agora Então para que serve o dizimo Onde é que a gente deve Aplicar o dizimo Já que Não deve ser colocado Em bebedouro Essas coisas Mas o dizimo Deve ser colocado em que O pastor Como é que o pastor Deve utilizar o dizimo De que forma Que ele tem que administrar Para que Qual o fim Eu entendi O que o André falou Não é que O dizimo O dizimo não pode ser Para isso Tipo Você vai entregar o dizimo Se o pastor acha Que tem que ser Para o bebedouro Ou para a irmã Vai ver a necessidade O pastor pode usar Para isso Porque a pergunta Que ele fez Eu entendi no sentido De que ele queria administrar Não foi? Isso, isso Não, porque Tipo assim É A questão da necessidade Ver a necessidade Da igreja Da instituição Eu vejo algo De repente Que é muito necessário Para a igreja E que o pastor Está vendo outra coisa Que é mais necessária ainda Que eu não estou conseguindo enxergar Porque as vezes Tem gente que Quer que o pastor Utilize aquilo Para o povo E as vezes O cara está administrando Aquilo para o prédio Sim Tipo Tem igreja que eu conheço Que tem um fundo de caixa Claro Feito com os dizimos Porque é uma coisa Mais certa Do que uma oferta alçada Para os próprios Membros da igreja Caso precise de um socorro Ele pode ir lá e pegar E o pastor pode administrar Como ele quer Ou ele tem que passar Pelo conselho Como é que funciona isso? Aí vai depender De igreja para igreja Tipo Tem a igreja batista Ela faz um Assembleia Assembleia de Deus Já resolve Entre o ministério Comissão de conta É Comissão de conta E tem aqueles Que você acha Que é Deus E resolve por conta É Tem o sistema episcopal Que o cara recebe Ele que decide Tem outros Que o cara Vem cá Isso aqui A nossa renda Entrou isso aqui Com o conselho É Como é que nós Vamos administrar isso? Para que fim? Como é que funciona? É interessante esse assunto Porque por exemplo As pessoas querem utilizar O dízimo Hoje tem essa ideia Não pode utilizar Para templos Por que não pode? Para a construção De um templo Quem vai usar o templo? É a própria pessoa Que está indo lá no templo Então por que não melhorar O templo? Por que o templo Tem que ser feio? Por que o templo Tem que ser velho? Por que não pode De haver investimento? Isso é uma coisa Que as pessoas Têm que pensar Porque eu vou Usufruir do templo Eu vou sentar Na cadeira confortável Eu vou sentar lá No dia que o sol Estiver com 40 graus No ar condicionado Eu vou estar lá Sentado lá Desfrutando daquilo ali Então tem que haver Um paralelo E o pastor colocou Muito bem ali Quando eu quero Administrar o dízimo Eu não dei o dízimo Então Porque a Bíblia fala Que a gente tem que levar O dízimo A casa do tesouro Existe um local Para ele ser depositado E na casa do tesouro Existe alguém Capacitado para administrar Dentro daquela necessidade É a mesma coisa Eu chegar na casa dele E querer comandar Como é que ele vai Gastar o dinheiro dele Sem nem mesmo Estar participando Da realidade da casa dele Entendeu? Então se ele Não está de acordo Com o pastor A orientação É que ele procure Um outro pastor Que ele confie Para entregar Eu costumo falar Uma coisa assim Rebelde Isso é muito claro Gente Que a gente tem que deixar claro Nem sempre é quem sai Às vezes Rebelde é quem está lá Discordando Não gostando Ah não acho legal Não acho certo E estou lá alfinetando Quem não está concordando Vai para onde a sua fé funciona É porque a pior coisa É o cara cultuar A insatisfação Exatamente Não vai fazer bem a ele Nem aqueles que estão ao redor Porque uma hora Ele vai começar a falar Das insatisfações dele E vai influenciar Então está aí a resposta A resposta dessa pergunta Vamos para um break Mais um intervalinho Vamos finalizar com chave de ouro E eu aguardo você No próximo bloco Não sai daí Antenados volta Já já Estamos de volta aqui Para o quarto e último bloco Do Antenados na Geral Respondendo as perguntas Do Brasil Nesse momento Que Deus te abençoe Muito obrigado Pela sua participação Você é muito importante Lembrando que sempre Quando eu venho para cá Eu oro pela sua vida Sabia? Peço para Deus te abençoar Te guardar Te preservar Te encher de graça De unção Para que você seja Uma benção Aonde você for Por isso Sempre agradecendo a você Vamos lá Olha aí de novo Pastora Lília Mais uma perguntinha Pastora Lília Sempre participando aqui Que coisa boa Agora ela quer saber Ela quer saber o seguinte Ela é pastora Mas está querendo saber o seguinte Muitos perguntam Sobre o fato De a mulher Ser ungida pastora O que a Bíblia diz A respeito Ih, pegar uma Assembleia aqui Rocha É difícil Mas é importante Ouvir todas as opiniões Emerson Eu tenho uma esposa Pastora Eu também tenho Então assim Como é que a gente faz Para entender isso É um fenômeno Na Bíblia não tem Não existe Mulher pastora Mas é pecado Não é Quais são os prejuízos De uma mulher pastora Porque agora A Batista também Aprovou Mulher pastora Batista Da convenção Aprovou Assembleia ainda não Mas não sei se vai também Mas tem Mas tem pastora Como é que a gente pode Entender isso De que forma Que a gente pode Interpretar isso Amém Eu geralmente corto Os vídeos e boto No meu Facebook Essa parte eu não vou Colocar não Essa é só aqui mesmo Essa fica aqui Fica aqui Bom É um assunto Complexo Difícil Eu Se eu estiver Dentro de um debate Para defender uma posição Eu vou defender Que não é bíblico Vou me sentir Mais confortável Acho que quem Argumenta a favor Está com mais dificuldade Do que quem Argumenta contra Porque quem está a favor Tem que provar Que existe Exatamente Aí você vai ver Que na Bíblia não tem Não tem você Forçar a lia júnia Forçar uma situação Dizer de pastora De ovelha Então meu Deus do céu Então biblicamente Quando dá a lista De como tem que ser O obreiro Sempre vai falar No masculino Sendo que é um assunto Em que eu não faço Apologética contra O ministério pastoral Eu entendo que O ministério pastoral É até benéfico Para a igreja O ministério pastoral Feminino Mas eu entendo Como uma Uma Um assunto Onde a igreja Pode legislar Onde há uma abertura Para a igreja Legislar Ou seja Que não está A Bíblia não mostra Pastores Pastoras Mas também não proíbe Explicitamente pastores Então eu entendo assim Que as pastoras Elas são Uma ação Cultural Sobre a teologia A teologia Influenciando a cultura A cultura Influenciando a teologia Então você vai ver Que esse fenômeno Vai acontecer Quando acontece A emancipação feminina Então a mulher Começa a assumir Proeminência na sociedade Na família No estado E consequentemente A igreja Então a igreja Vai fazer uma concessão A cultura E instituir mulheres Pastores O que para mim Não é negativo Nem me escandaliza Eu acho que é uma área Onde a igreja Pode fazer essa concessão Agora eu Se fosse Se estivesse dentro De um debate E tivesse que debater Contra alguém Eu ficaria na posição contrária Porque eu acho que É mais confortável Será que a irresistência Tem a ver também Com a cultura judaica Era uma cultura Muito machista também É aí que vai entrar Será que essa influência Também É cultural Ou é teológico Só que aí Que é o problema Aí Paulo vai desenvolver Um argumento Dizendo assim Que o homem Foi feito antes Da mulher Não permite Que exerça autoridade Sobre ele É claro que O homem é a cabeça Isso é inevitável Exatamente De que o homem Está na promessa De liderança Porque aí vai acontecer Situações Onde vai haver Pastor e pastora Mas já tem situações Onde a pastora Não tem nem marido Então o marido Nem é crente Então é complicado Porque não é porque O homem foi chamado Que ele é maior Que a mulher Porque é a mesma coisa No casamento A mulher saiu da costela Ela é auxiliadora Mas não é questão De menosprezar É função É função Agora O cargo Porque às vezes tem isso Tem gente que é pastor Não tem cargo Mas é pastor na vida No dia a dia Não tem cargo Não foi consagrado Na igreja Mas ele é um pastor Porque ele vive pastoreando A vida dele é pastorei Será que a gente pode entender O cargo de pastora Como uma necessidade Da instituição Ou também Como uma vocação divina Sobre a vida das mulheres Eu fico Eu posso dizer os dois Quanto a vocação divina Como a necessidade O pastor colocou muito bem Ali a questão da cultura Fica um pouco dúbio Eu falar isso Porque por exemplo Eu não concordo Com uma pastora sozinha Não concordo Por exemplo Eu não acho que uma mulher Ela deva ser pastora De uma igreja Onde o esposo dela não é Ou ela é pastora E o esposo dela não é crente Por quê? Porque os desafios Do ministério pastoral São muito grandes Então a mulher Está se deparando E aí eu não estou falando De bíblia aqui Eu estou falando De situações Que vão acontecer No dia a dia Como por exemplo Vou dar um exemplo Muito bobo E algumas pessoas Podem até achar machista Mas eu não ia gostar Da minha esposa É pastora Ela atender um cara Sozinha dentro de um gabinete Ela não vai atender Ela atende as mulheres E se limita ali E aí eu tomo cuidado também De sempre que eu vou atender Uma mulher Eu ter alguém A janela ser de vidro Para que todas as pessoas Possam ver o que está acontecendo ali Então assim Isso é uma questão De relacionamento De conversa Então eu acho que Isso tem que haver um cuidado Eu acho que O casal de pastores Eu acho que É um benefício Para a igreja Agora somente a pastora Eu também não sou Muito bem Tem dois minutinhos aqui Tem uma outra pergunta Então eu espero Que essa pergunta Esteja respondida Acredito que já foi Tem gente que é contra Tem gente que é a favor Tem gente que aceita Tem gente que não aceita Vai de cada igreja Vai de cada igreja Um minutinho Pastor Max Sérgio de Angelis Sérgio de Angelis Um beijo grande Um abraço para você Gostaria ainda De propor uma pergunta Pastor Max Qual a diferença Entre aceitar a Cristo E o novo nascimento A diferença O aceitar a Cristo Que fala Que é questão de confissão E lá na frente Levantar a mão Ali é algo público Você de repente Está ali confessando Publicamente ali Fazendo uma confissão pública O novo nascimento Você vai ver A prova dele Através da sua mudança De comportamento Seu caráter ser mudado Seu comportamento Ser diferenciado Do que era antes E para melhor Claro Os frutos A diferença vai vir Justamente pelo Porque o fato De ir ali na frente Levantar a mão Não quer dizer Que ali você se converteu Ali você fez uma confissão Que você crê Que Jesus é teu salvador E na caminhada Você vai vindo Nascer de novo Não é nascer de novo Uma vez As pessoas pensam Que nascer de novo Ali é uma vez só Não Todos os dias A gente tem que nascer de novo É um processo de parto Que você nasce Diário Muito bem Olha acredito Que o Brasil hoje Recebeu a resposta Que precisava Obrigado aí Você que nos enviou Obrigado Obrigado pastores Também Foi uma benção Tê-los aqui No antenas Na geral Lembrando que Todos os dias Dezessete horas Estamos aqui Pontualmente Esperando você Para abençoar Sua vida Acrescentar fé Acrescentar Sabedoria Entendimento Conhecimento Beijo grande Para você Obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau